Vamos falar hoje da poetisa que viveu intensamente o amor Flor Bela Espanca, nascida no dia 8 de dezembro de 1894 em Vila Viçosa, em Portugal Ela é considerada uma das maiores poetas portuguesas, mas ela só foi reconhecida mesmo como uma grande poeta portuguesa depois de sua morte, assim como milhares e milhares de artistas que só foram reconhecidos após sua morte Oh meu Deus, filha de uma traição do seu pai com a empregada Então vou contar a história, o pai da Flor Bela Espanca é o João Maria Espanca, que era casado com Maria Espanca Maria Espanca não podia ter filhos e o João Espanca teve um romance com a empregada que se chamava Antônia da Conceição Lobo A Flor Bela não foi assumida como sua filha até uma certa altura da sua vida Ela foi registrada na certidão de nascimento como filha de um pai incognito Depois de alguns anos, o pai da Flor Bela teve um outro relacionamento com a mesma empregada e eles tiveram o irmão de Flor Bela, que é o Apelis Flor Bela e o irmão dela tinham uma relação muito profunda, de muito afeto e em alguns relatos até dão a entender que tinha alguma coisa meio que incestuosa na relação Ao longo da sua vida, a Flor Bela escreveu contos, poesias, cartas Ela também traduziu alguns romances pra jornais, pra revistas Quando a gente ouve falar em Flor Bela, a gente pensa em poesia, nos seus sonetos Os seus sonetos, eles são extremamente melancólicos, dramáticos e eles apresentam um erotismo bem comum pra época em que eles foram escritos E por isso que Flor Bela é uma das responsáveis pelo surgimento do feminismo em Portugal Porque naqueles tempos, a relação das mulheres com o próprio corpo principalmente quando elas escreviam, não era tão explícita Tem uma profunda dor na sua poesia, um profundo sofrimento, uma profunda solidão Esses desejos, esses sentimentos tão profundos eles estão atrelados a uma busca infinita pela felicidade Então existe essa convergência entre esse frêmito de amor e o frêmito de uma busca pela felicidade Ela ama tão intensamente que ela quer ser feliz mas é um amor impalpável, um amor difícil, um amor perturbado Teve uma vida cheia de problemas amorosos Ela teve três casamentos que não deram certo Três casamentos falidos Ela teve uma relação super conturbada com seu pai Essa relação muito profunda e visceral com seu irmão E ela também sofreu alguns abortos Então tudo na sua vida é muito, é muito Tava-se iniciando a primeira fase do modernismo Mas a gente não pode considerar Flor Bela uma poeta modernista Porque ela escrevia numa estética de sonetos que está aliada a outra escola literária, o neoclassicismo Porém, quando a gente pensa na temática que ela usa nas suas poesias Quando ela fala de amor, quando ela fala da questão do corpo Da questão da mulher Você vê que ela está bem à frente do seu tempo E mesmo quando ela escreve os seus sonetos Ela não está buscando seguir uma métrica absolutamente formal Que segue a escola literária neoclassicista Ela escreve sonetos, mas da maneira dela e de uma maneira muito livre O amor na obra da Flor Bela Espanca, ele navega em três lugares Num polo mais narcisista, num polo erótico e num polo saudosista Que é a busca por aquele amor que ela não consegue alcançar O eu dentro da poesia do amor E uma coisa erótica do amor sexual Em alguns poemas a gente vê alguma questão mais patriótica Ligada à nacionalidade Tem um poema que ela fala muito sobre a sua terra natal A sua pátria que chama No Meu Alantejo O amor, ele é tratado em sua poesia Como uma coisa absolutamente visceral Ligado a mágoas, ligado a angústia Ligado a incertezas Ligado a não conseguir A fugacidade da felicidade A transitoriedade dos sonhos E ela foi por muitas vezes criticada pelos próprios escritores modernistas Por ser uma poesia tão egocentrada Tão ensimesmada Tão voltada para o eu, para o eu, para o eu, para o eu Inclusive porque algumas pessoas sentiam que a forma como ela escrevia Ofendia a moralidade A questão dos bons costumes Na obra dela também Ela não tem uma preocupação humanística nem social De alguma maneira A sua obra não se relaciona ao seu tempo Tem um poema dela Que ela coloca as seguintes palavras Eu quero amar Amar perdidamente Amar só por amar Aqui, além Mas este e aquele O outro e toda a gente Amar, amar E não amar ninguém Quem disser que se pode amar alguém Durante a vida inteira É porque mente Aos 9 anos Flor Belli escreve o seu primeiro poema Chamado Vida e Morte Aos 14 anos Ela foi surpreendida com o falecimento de sua mãe A sua mãe tinha problema de depressão Tinha problema de neurastemia Em 1913 Com 19 anos Ela teve o seu primeiro casamento Com Alberto de Jesus Silva Moutinho Esse casamento durou pouquíssimo tempo Porque ela descobriu que estava sendo traída Aos 22 anos Em 1916 Ela começa a sua trajetória oficial Como poeta E ela começa a escrever Os seus primeiros manuscritos Chamados Trocando Olhar Ela trabalhou como jornalista em modos e bordados Terminou o curso de letras E ela também se formou na faculdade de direito de Lisboa Ela publicou dois livros em vida O livro de Mágoas em 1919 E o livro Soror de Saudade em 1923 Esses dois livros eles receberam assim Quase nenhum acolhimento da crítica E os dois foram bancados pelo seu pai Após a sua morte foram publicados mais dois livros O Charneken Flor de 1930 E Relicai de 1931 Em 1925 Flor Bela se casa com um médico Mário Pereira Laje Vai morar numa cidade chamada Matosinhos E aí em 1926 Acontece uma das grandes tragédias da sua vida Aquele irmão que eu comentei Que ela tinha uma relação absolutamente visceral Intensa e profunda Falece num acidente de avião Essa morte do irmão dela causou um enorme desequilíbrio emocional na sua vida Ela tenta se suicidar Ela entra numa enorme depressão E a partir daí ela começa a escrever um livro Dedicado a esse momento Uma homenagem ao seu irmão As Máscaras do Destino Ela diz em um dos trechos Eu sou a que no mundo anda perdida Eu sou a que na vida não tem norte Sou a irmã do sonho E desta sorte Sou a crucificada A dolorida Dois anos depois dela tentar o suicídio Por conta da morte do irmão E por conta de uma enorme depressão em sua vida Ela tenta de novo um suicídio Só que dessa vez Essa tentativa de suicídio É decorrente de um amor não correspondido Em 1930 Ela começa a escrever o diário do último ano E colaborou no Portugal Feminino de Lisboa E em 1930 também Ela foi diagnosticada com edema pulmonar E após o diagnóstico Ela tenta pela terceira vez o suicídio Se entope de um monte de remédios Ela consegue se suicidar Só que a família nega que ela se suicidou E fala que ela morreu do próprio edema pulmonar Ela morre no dia do seu próprio aniversário No dia 8 de dezembro Aos 36 anos Antes de morrer ela deixa uma carta Ela perde para que ela seja enterrada Com os destroços do avião Que matou o seu irmão no acidente Um pouquinho depois de ela ser diagnosticada Com edema pulmonar Ela começa a escrever um diário Nesse diário ela define-se honesta Sem preconceitos Amorosa Sem luxúria Casta Sem formalidades Ela vai recordando o nome de todos os companheiros dela E mostra uma vez mais o amor pelo irmão E o que faz ela se sentir tão só Ela diz nesse diário que ela escrevia Porque era uma forma dela se conhecer a si própria Se os outros não me conhecem Eu conheço-me Fernando Pessoa no seu spoiler escreveu um poema Em homenagem a Flor Bela Espanca Dorme, dorme alma sonhadora Irmã gêmea da minha Tua alma assim como a minha Rasgando as nuvens pairava Por cima dos outros À procura de mundos novos Mais belos Mais perfeitos Mais felizes Criatura estranha Espírito inquieto Cheio de ansiedade Assim como eu criava As mundos novos Lindos como os teus sonhos E vivia neles Vivia sonhando como eu Dorme, dorme alma sonhadora Irmã gêmea da minha Já que em vida não tinhas descanso Se existe a paz na sepultura A paz esteja contigo Tem um filme de 2012 Que conta a história de Flor Bela É um filme dirigido por um diretor português Chamado Vicente Alves do O Eu não recomendo que vocês assistam esse filme Porque é um filme muito, muito, muito ruim O filme ele não traz nenhuma Nenhuma base Que você entenda Quem foi a Flor Bela Espanca Se você chega um desavisado Sem saber quem foi Flor Bela Sem saber nada da história de Flor Bela Você cai de paraquedas ali Não entende nada Sem contar que as interpretações são ruins Eu não gostei do filme Eu não recomendo Bem, é isso Espero que vocês tenham gostado Da vida de Flor Bela Espanca Dessa poeta tão visceral Tão intensa Tão cheia de amores Eu gosto muito de artistas Que são profundos Que mergulham profundamente na sua arte A minha única crítica em relação a ela É essa falta de olhar pelo mundo ao seu redor Mas ao mesmo tempo Quando eu fiz os fatos sobre Clarice Lispector Clarice também era uma mulher Que se voltava muito para os seus próprios probleminhas E de alguma maneira Talvez é uma questão em relação às mulheres Que nunca foram olhadas E de repente se ninguém olha para elas Elas tem que olhar para si próprias Para se reconhecer Para entender o seu lugar no mundo Quando a gente faz uma crítica A gente tem que contextualizar de acordo com o seu tempo Porque senão a gente banaliza tudo E coloca num saco da superficialidade Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui Um beijo e até a próxima Tchau!